Moradores do bairro Santa Paula passaram um aperto, viu, nessa segunda-feira pela manhã. Olha só como ficou a Avenida 2, do bairro Santa Paula. É de assustar essa situação. As imagens foram gravadas pelo celular por moradores dessa localidade. Repare na força da correnteza e rapidamente, é rápido, gente, não dá tempo pra nada. A água invade as ruas, invade as casas e é um Deus nos acuda. Então, desespero pra quem mora na parte baixa e também nas partes altas dos bairros da cidade, com risco de desmoronamento, muros trincando, muros caindo, enfim. Tomara que não aconteça. Vamos torcer pra que não chova com tanta intensidade, como a previsão está dizendo por aí. Mas os moradores devem ficar atentos, viu?